Açovio de vento é temporal Noite fria gemeu o bambuzão Dorme, fio, o dia vai raiar E eu vou trabalhar no canaviar Que lindeza é vê-lo cochilar Há galantos que canto em Yorubá E as histórias de um velho maçã Nossos ancestrais até nunca mais Meu coração voou, voou Nas asas de um atobar O oceano atravessou Pra ver o meu avô Eu não sou de Pindorama Não falo do Pini Minha alma é africana Eu não sou daqui Não sou de Pindorama Não falo do Pini Minha alma é africana Eu não sou daqui Que lindeza é vê-lo cochilar Há galantos que canto em Yorubá Minha alma é africana E as histórias de um velho maçã Nossos ancestrais Até nunca mais Meu coração voou, voou Nas asas de um atobar O oceano atravessou Pra ver o meu avô Não sou de Pindorama Não falo do Pini Minha alma é africana Eu não sou daqui Não sou de Pindorama Não falo do Pini Minha alma é africana Eu não sou daqui Não sou de Pindorama Não falo do Pini Minha alma é africana Eu não sou daqui Dicas Obrigado Tem que entrar nesse momento No school Não gostar Dei Dicas Que